e aí galera beleza quem fala é o fotógrafo e recentemente se teve aqui no estúdio meu grande amigo rodrigo santos ele que é meu duplê de corpo e claro que ele zoou um humanista também que é um grande amigo meu tá e ficou muito bacana dá uma olhada no vídeo aí eu vou escolher um aqui pra mim zoar muito dele é um baita pai família bebedor de cerveja nato ele adora a gente corintiano igual a gente sofredor bando de louco vou zoar você michael mas você foi escolhido essa posição é uma mistura de michael mas que bagulho vittar então vamos colocar michael vittar ai que delícia michael você ficou bem cada vez mesmo saiu dessa foto então a nossa publicação michael vittar e aí michael vittar pra mim tá mais pra michael mattson boiol mas tudo bem né grande michael mattson um grande amigo grande abraço pra ele pro rodrigo e pra toda a galera que tá vendo o vídeo aí espero que vocês tenham gostado aguardo vocês aqui no meu estúdio pra fazer fotos novas pra vir zoar um amigo também pra tomar um café e bater um papo beleza hashtag chamo eu falou pro rodrigo e aí né né ó e aí ó ó é é Legenda Adriana Zanotto